Música 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 Foi muito incomodível para começar com, especialmente indo para as quadras, também eu sou muito bonita, então foi um pouco difícil de começar com. Também, muitas das samba são feitas em favelas, em slums, então foi um pouco de um choque para o sistema, porque eu estava acostumado a fazer dança em estúdios, com mirrors, e aqui no Brasil, isso não acontece, você vem para a quadra para aprender samba no pé. Elas não viajam para cá para aprender, levar para o país e ter benefícios com isso, isso eu acho que propagar a cultura, né, porque se eu não viajo para cá para aprender, levar um ano e não viriam mais, e elas vêm todos os anos, pelo menos as que estão comigo, elas vêm anualmente, elas chegam de três a quatro meses aqui no Brasil. lutando muito deaires, tudo isto é, eu espero estar confiante, calminando muito direit33 em cristãos e índares falçam do vídeo. Como posso dizer, é aberto para muitas pessoas, então eu contacto por Instagram, então eu venho aqui. Então, uma vez que eu venho de casa, eu tenho uma escola de samba, então eu tenho uma escola que ensina o samba, a cultura e a classe, e também um grupo de performance. Então, nós fazemos shows, nós representamos a cultura, como autenticamente possível, fora do Brasil. Mais uma vez que nós estamos trabalhando para parenting, vocês estão trabalhando para países nas loiras näas, mas vocês estão trabalhando para a rede.